Ela é maluca, mas eu sei que ela me ama Não falo só na cama, mas sempre que eu preciso Ela chega e comanda com seu sorriso lindo Uma ideia foda, que a tristeza minha Toda hora vai embora nos seus braços, tá legal Não vou sair daqui, admirando a lua e longe de tudo Ela é de salto e cabelozou, eu de bermuda e Nike dos dois Malote na língua, tá aqui no meu bolso, pescoço pesando Nas gramas de ouro, nas gramas de ouro Nas gramas de touro, trajado por muito de mula que louco De mula que louco, a vida é muda, não posso parar A vícia pra morte não vai me pegar, a rua me ensina como evitar Desmuda, as trentas prefiro cantar, prefiro cantar Ela é maluca, mas eu sei que ela me ama Não falo só na cama, mas sempre que eu preciso Ela chega e comanda com seu sorriso lindo Uma ideia foda, que a tristeza minha Toda hora vai embora nos seus braços, tá legal Não vou sair daqui, admirando a lua e longe de tudo Ela é maluca, mas eu sei que ela me ama Não falo só na cama, mas sempre que eu preciso ela chega E comanda com seu sorriso lindo Uma ideia foda, que a tristeza minha toda hora vai embora Nos seus braços, tá legal Não vou sair daqui, admirando a lua e longe de tudo Tendo estado na beira da rua, olhando pro céu, admirando a lua Ela chegou e abraçou, não é o lugar, é a pessoa Negou, não tenho um carro importado pra poder roletar com você É igual o clipe de rap que ontem passou na TV Mas tem um coração puro pra você se envolver Amor de verdade, humildade pra poder crescer Ela é maluca, mas eu sei que ela me ama Não falo só na cama, mas sempre que eu preciso ela chega E comanda com seu sorriso lindo Uma ideia foda, que a tristeza minha toda hora vai embora Nos seus braços, tá legal Não vou sair daqui, admirando a lua e longe de tudo Ela é maluca, mas eu sei que ela me ama Não falo só na cama, mas sempre que eu preciso ela chega E comanda com seu sorriso lindo Uma ideia foda, que a tristeza minha toda hora vai embora Nos seus braços, tá legal Não vou sair daqui, admirando a lua e longe de desistir E longe de desistir Ela é de salto e cabelo sol Eu de bem-muda e naquilo Malote na liga, na cana, meu bolso, meu esposo Pesando das gramas de ouro Das gramas de ouro Das gramas de ouro Música 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 Legenda Adriana Zanotto